Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, eu ensino aqui pra vocês mais um vídeo de loja, loja do dia 21 de fevereiro naquele esquema, infelizmente aí, hoje eu tive que deixar mais uma vez o som do jogo assim bem baixinho, eu prometi ontem que ia resolver, mas eu fui otimista demais e não deu, e não deu, vou ter que fazer alguma coisa agora galera, ainda tô com esse problema aqui dos convites infinitos, né, fica esse barulho de notificação aqui a cada segundo, mas sei lá, vamos ver né, o que que vem hoje, ontem veio skin nova, será que hoje também, Deus, obrigado Deus, não acredito, tô em choque velho, finalmente, tamo de volta, voltamos galera, meu Deus do céu, voltamos, A conta mais rara do mundo voltou, velho, meu Deus, mano, a skin, a picareta que eu tinha perdido, voltou tudo, nem lidado, saí comprando aqui, que nem o doido, não creio, nossa, velho, amém, Deus, nossa, mano, como eu sou sortudo pra skin, né, sorte pra skin, azar na gameplay, é esse o meu, é meu lema, voltou o tango, velho, skin exclusivo do playstation, que eu quase tive um troço, gingado militar, parte da moda tática, introduzido no capítulo 2, A mochila furacão, que é nova, né, era essa teoria, de que ele ia vir na loja porque a mochila não tinha vindo com ele, a picareta curva perigosa, que foi, que eu também não consegui, né, eu fui tão escroto, que eu, que eu não peguei nem 25%, acho que foi 27, algo assim que eu peguei, Então, fiquei sem a picareta também, só, não veio o spray, né, só o spray que não, nossa, mano, nossa, agora eu fiquei feliz, hein, agora eu emocionei, hein, cê é louco, velho, nossa, vamos ver aqui, ó, voltou a sonho também, e a mochila asa fragmentada, nice, luminos, e a mochila luz lunar, Machado astral, machado astral, a picareta, Fragmentado, o envelopamento, Show, porque tô emocionado que eu nem escutei a picareta ali do tango, né, e a arcana, o glider, cê é louco, velho, Nossa, mano, nem creio, meu jogo crachou? Meu jogo crachou, perdi meu vídeo, não! Não, velho, tudo menos isso, pausa o vídeo. Ok, despausei meu vídeo, tomara que esteja funcionando, não tenho real certeza, acho que sim. Mas enfim, a gente parou aqui, na skin terra, né, que lançou ontem, a brilhosa, e a mochila pacote puma. Ahn, quer dizer, na verdade a terra é ela, né, e o tech é a masculina, brilho técnico, a skin do Max Steel, né? Nada a ver, por que que tá falando isso? Impetuosas, picareta dele, Show. Pateadores serrilhados, nice. Brilho amarelo, envelopamento no esquema. E só, né, agora na loja diária. Refúgio, ok, skin aí do Crepúsculo, capa vampírica, a mochila. Assassina Ártica, uhum. Pode rir. Ah não, sim, hoje eu aceito a dança tóxica sim. Tô nesse nível aí, pra todos os haters que falaram que a skin não ia vir na loja, né, e que eu tinha me ferrado. Tá aí, tá aí, de bom gosto. Banana areta. Aí o som. Dança nova, cálculos avançados. Que isso? Ok, ok, 2 mais 2 igual a 4, tem de multiplicado pelo P ao quadrado. E abra sua mente. Não, com certeza, né? Quase explodir minha mente aqui hoje. Mas enfim, é isso em todo mundo que puder aí. Lembra de apoiar o Vultuner, tá? Em comemoração aí. A volta da skin, não. A volta da skin, né? Pra nossa conta continuar sendo aí a mais rara do mundo. É isso aí, enfim. Skin Tango aí, exatamente como o Tracker, né? Representa o nosso canal. E vai morar pra sempre aí nos nossos corações. E da hoje vai ter a gameplay aí com ela, tá? É isso aí então, galera. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E bye bye. Tamo junto. E aí, vamos lá. E aí, vai ver. Obrigado.